Se você começou a sentir tontura, vertigem, se sente dores de cabeça, se perdeu o equilíbrio e acha que tudo que está à sua volta parece estar rodando, procure um médico, viu? Porque pode ser labirintite. Foi a primeira coisa que seu Valmir fez. Tudo por causa de uma sensação estranha que teve cerca de um mês atrás. Ao levantar, deu um tipo de tonteira, né? E quando eu caminhei, meio bambu, como se tivesse bebido, vamos dizer assim, né? Parece fora de eixo, vamos dizer assim. No consultório, passa por uma bateria de exames e testes. Aos 63 anos, né? Começou esse tipo de sensação. E vamos resolver, se Deus quiser. A labirintite é uma inflamação no labirinto, uma estrutura pequenininha que fica dentro do ouvido. É um órgão que fica aqui atrás da orelha, nesse ossinho, e que é responsável pelo equilíbrio do corpo da gente. As causas são inúmeras. Vírus, bactérias, alergias, até estresse. O corpo da gente trabalha todo integrado. O seu olho manda informação para esse labirinto. Os seus músculos e ossos mandam informação de como você está sentado, qual a posição do seu braço, se você está em pé ou sentado, enfim. E o seu sangue manda informações de como está a sua função, se você está com algum nível alterado ou não. Então, isso tudo passa por esse computadorzinho, que é o labirinto. E ele, a partir daí, se tiver alguma coisa alterada, ele vai reclamar, que é a hora que ele te tira o equilíbrio. Outra coisa muito importante, a alimentação. Açúcar, sal, cafeína, são perigosos inimigos do ouvido interno. Adriana, quem sabe disso? Comecei a ter muitos enjôos, muita dor de cabeça, zumbidos e começou a atrapalhar muito a minha vida. Eu não tinha paz. Encher o carrinho de doces? Não é boa ideia. Tem uma série de coisas que você não pode comer, principalmente aquelas que contêm açúcar e cafeína. A gente tem aqui, por exemplo, refrigerante. Aqui tem suco, chá preto, chá verde, chá mate, por aí vai. Chocolate é um veneno, não é? Sim, chocolate é uma tentação e é um veneno. Não pode de jeito nenhum. Tem que maneirar. A pessoa que tem o labirintite, ela pode até comer, beber açucarados, cafeína, bebidas à base de cola, refrigerantes, mas com muito cuidado, porque volta de novo. Frutas ela pode comer à vontade. A sessão do hortifrute pode fazer sem susto. Mas sucos de goiaba, caju, uva, pêssego, por exemplo, desses industrializados, nem pensar. Ah, e tudo que está no carrinho, dona Adriana, vamos devolver, viu? Por favor. A senhora não está liberada para isso não. Mas é para o bem, né? Você sabe disso. Se você abusar, já começam os sintomas do labirintite. Roda tudo, não tem como dirigir, não tem como trabalhar, complica. Sim, é muito complicado. Principalmente a dor de cabeça e a tontura. É muito forte. Para quem está com a labirintite mesmo atacada, né, num nível alto, não pode. De jeito nenhum. Obrigado. 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 Obrigado.